Fala aí, pessoal, se tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de last, tropa. Hoje já vamos chegar aqui raidando essa base do Platinol, né, tropa? Fomos bem da pobeira, bem. Vamos chegar e a meter no bomba, tropa. Essa aqui eu já vou... Vou nem ficar pensando onde que eu vou raidando, galera. Vamos chegar e meter bomba. Mas aqui eu ainda tenho que pensar um pouquinho, ó. Tem dois tetos, não sei onde eu raid o primeiro, tropa. Bom, eu vi ele transportando loot, galera, de uma base pra outra aqui do lado. Eu acho que ele tá mudando a base de lugar, né? Ou fazendo outra base melhor. Parei de dupla e teto dupla. Eu acho que ele não chegou a upar ainda aqui, tropa. Ah, upou sim, galera. Caramba, bolas. Vamos pegar aqui dentro que algum lugar que ele não upou ainda, tropa. Beleza? Ah, vamos! Cuidado que explode! Caraca, Platinol. É o que eu falei pra você que explodia, Platinol. Eu te falei, Platinol. Você não ouviu, Platinol. Eu te falei, explode, pai. Ele tá apavorado lá dentro, geral. Não apavora, Platinol. Não apavora, não. Ele restaura a base. Apavorar é pior. Restaura a base, Platinol. O Platinol tá apavorado igual eu lá no projetivo, tropa. Tudo mais apavorado que tudo. Ah, mano! No projetivo, galera. É igual eu fiz no Leste, tropa. Conforme vai tomando raio. Olha o gabinete aqui. Meu, já era bom. Platinol. Sua base é minha, Platinol. Uma vez que vai pra praia, bem. Prontinho, pronto. Já era. Assalto relâmpago. O raio de relâmpago. Platinol nunca foi arraído tão rápido na vida dele. Ele igual foi agora. Platinol respeitava, bem. Platinol. Ele pior que no projetivo, galera. Tem gente lá que já tá... Crack do crack, já, tropa. Os caras tá full do full já do PVP na... Na hora de trocar com o RP com os caras, tropa. E não é a questão de... Ah, um tá mais lagado que o outro, não, galera. Porque os caras realmente tá focado no PVP mesmo, né? Já eu tô mais focado na base, galera. Eu quero construir uma base lá no projetivo igual do Leste, tropa. Pra chegar num momento... De uma base tão boa... Que ninguém mais consiga me radar, né, galera. Eu perdi, rapa. Liberta, liberta, liberta. Mas já botava. Platina respeitava bem. Ué, dessa vez contou todos os danos, ó. Não entendi não, galera. Às vezes conta dano, às vezes não conta. Meio, o Platina tem refinador de titânio. Que isso, Platina? Caraca, tropa. Refinador de titânio no primeiro dia do servidor, ó. Tá, tá certo que o servidor é mod, né, tropa. Mas mesmo assim... Bom, acho que falando nisso em servidor mod ou oficial... Acho que é a mesma coisa, né? A questão de sala, essas coisas, né? Pegar o... Ah, o luxo do gabinete tá pro lado de lá. Enchei a vida aqui rapidinho, galera. Porque não dá pra ficar dando bobeira, não, né? Por isso, tô quase morrendo de fome ali, ó. Vou trancar esse loot aqui, galera. Porque daí... Esse refinador eu vou levar pra base. Não vou dar bobeira, não. Eu já fiz centenas e centenas de sala roxa, sala azul, sala verde. Nada de vir em refinador. E o Platina já tá com o refinador titânio aí, galera. Você tá doido. Isso aí vai me ajudar demais. Então eu vou levar ele pra base. Ainda bem que ele não quebrou na bomba, né? Bom, mas se eu tivesse visto também, eu não ia quebrar a bomba, né, galera? Eu ia jogar a bomba perto dele, né? Não ia ter jeito. Pior que ele ia explodir, né? Se o Platina tivesse colocado o cadeado na porta... Ah, não, mas eu tinha quebrado... É, pegado o gabinete já. A base já era minha. O Platina que tava aí de tudo na minha base. Platina! Tava se intrometendo a base do Alves, Platinowski. Hein, Platina? Mas Alves, eu que construí a base, ó. A base é minha, velho. Não era a sua, Platinowski. Era a sua. Agora ela é só sua amiga. Sua conhecida. Sua antiga base, bem. Sua falecida base, Platinowski. Já já ela vai virar a farela, viu? Corre pra praia, Platinowski. Ou você faz outra base, ou você vai pra praia. Meu Deus, falar em praia não dá uma agulha. É só de lembrar da praia, do Projetivo. É todo dia indo pra praia. Bom, falando em praia, tem muita gente com dúvida, né? Alfa, quanto que vai lançar o jogo oficial pra todo mundo jogar? Galera, o jogo ainda tá sem data de lançamento oficial, tá, troca? Mas não vai demorar, tá? Se eu não me engano, dia 7 agora vai resetar todos os servidores, né? Porque lá é igual no Leste, tá, galera? O servidor acaba. Você tem que aprender tudo de novo. É a mesma coisa que o servidor do Leste acaba. Você aprende fórmula, faz base, essas coisas. O servidor resetou. Você tem que fazer tudo de novo, tá? É a mesma coisa, galera. Qualquer tipo de jogo é assim. Então lá você vai ter que aprender as fórmulas que você aprendeu. Vai ter que aprender tudo de novo. A base que você fez, vai ter que fazer de novo. Enfim. Eu não sei se vai ter outro mapa, galera. Mas acho que é só um mapa por enquanto, né? Eu acho que aquele mapa também, acho que nem precisa de outro, né, galera? Tá sensacional. O que lá tá gigantesco? Tem os cavalitos também, que ajuda demais da conta, né, Tropa? Uma coisa bem pensada aí que eles fizeram. E você encontra o cavalo muito fácil. Apesar que no cavalo eles vão mexer, né, galera? Parece que vão colocar uma espécie de sela, alguma coisa assim. Vão diminuir um pouco a velocidade. E vão tirar aquele negócio também do Platina conseguir pular a base, né? O bug da base com o cavalo, né, Tropa? Isso vai ser arrumado juntamente, tá, Pratinosso? Então aproveita agora. Esse bug vai acabar. Pratinos! Faz um bug, Tropa. Quando você ver um bug, Pratinosso, lá no jogo novo, né? No projectivo. Pratinos, não pensa tempo, Pratinosso. Corre. Faz um print, reporta. Posta no Facebook ou então corre lá no Instagram do... No Instagram, não, galera. No Discord, tá? Do jogo mesmo, da empresa. E... Anuncia, galera. Posta pra eles lá esse bug, tá? Pra quando eles lançarem o jogo, não vim com esse bug, Tropa. Mas... Você tem achado um bug que só você viu. Ninguém mais viu. Então você vê e você não reporta, pensando que... Ah, esse aqui alguém já viu, já reportou. Então não faz isso, não, Pratinosso. Sempre quando você vê um bug. Você vai falar um bug, já tem outro bug aqui, ó. Lúcio ficou voando, não flutuando aqui. Ah, acelera, bem. Vambora. Levar esse vídeo pra base. Vou voltar aqui e vou pegar esse... Refinador aqui, galera. Vou levar pra base. Não dá pra ficar da bobeira, não. Refinador você não acha tão fácil. Lembrando também, Pratinosso, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe o seu like, bem. Bom, galera, estamos chegando já aí aos 48k de inscrito, né, Tropa? Quero agradecer muito a cada um de vocês, galera. O carinho de vocês, bem. Galera, e pra quem não é inscrito no canal também, já aproveita, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com os seus amigos. Fala, seu platino, seu safado. Vem aqui. Eu também raio da minha base onde por culpa sua. Mas como assim? Por que culpa minha, eu nem sei que base é essa, nem sei o que você tá falando. É porque você não se inscreveu no canal do Alfa. Aí eu tomei hardback. E é isso aí, pessoal. Então compartilha, viu, com seus amigos lá, Pratinosso. Dá um tapão na nuca dele, fala, tampinha. Aí eu falei, o que é isso, dois? Aí tu fala, é, você não se inscreveu no canal do Alfa, bem. Aí você vai ter que tomar uma tampinha. Eu acho que hoje em dia nem faz mais isso, né? O povo nem sabe o que é tampinha hoje em dia. Na minha época, na minha época, eu falo como se fosse um velho de 80 anos. Mas vamos falar igual velho agora. Na minha época, né, tropa, no tempo que eu era jovem, então a galera falava, tava um cascudão no outro, eu falava, tampinha. Ou então, tava um cascudão, né, e falava tampinha. Aí ficava um vergão na cabeça, né, tropa. E doía pra caramba, viu? Aí o Platino ia sentar, você ia pegar e puxava a cabeça, ficava sentado, ficava brabo. Aí quanto mais brabo ficava, mais dava risada. E aí, no? O que eu mais fazia era pegar o material na escola, galera, eu fazia muito isso. Pegava o material de um Platino, né, uma caneta, uma borracha, alguma coisa, e colocava na mochila de outra pessoa, tropa. Olha as ideias do Platino, bem. Aí eu dava até diretoria lá e procurando as coisas do Platino, que tava lá dentro da mochila do outro. Aí o cara, mas não foi eu, não foi eu, como que vai saber? Nem que não foi o Platino, né? Não tem como explicar o Platino. Infelizmente, né, galera, o Alpha também aprontava, bem. É, Platino. Outra coisa que eu fazia também, né, galera, é pegar o laser, né, e iluminar lá nos postos de luz, tropa, perto da escola, quando eu estudava de noite, né, aí eu pegava e iluminava, tropa, naquele laserzinho, né, eu pegava o laser normal, que a gente comprava nas lojas, e iluminava, né, naqueles quadros, não, tipo uns copinhos, galera, que tem um sensor dos postos de luz, daí desligava a luz, né, porque o sensor eu entendi que tava de dia, porque a luz do laser era muito forte, velho, então o sensor do posto de luz eu entendi que tava de dia, e aí ele desligava a luz, né, tropa, e demorava ligar de novo. Então ele saia desligando tudo quanto é posto de luz, aí ficava todo escurão na rua. Aí encheia de jeito na rua, pensando que tinha acabado a energia, que tinha acontecido, às vezes tinha um, eu lembro até hoje, velho, uma coisa que eu nunca mais esqueço, né, bem. Uma coisa que me arrepende muito, velho, meu Deus, eu aprontava quando eu era jovem também, viu, Pratinovas, no tempo que eu era jovem, né, na minha época, né, Pratinovas, igual diz os véi, então, velho, o que a gente fazia, pegava o latão de lixo de uma casa e levava na outra casa. Pratinovas, né, Pratinovas, que eu sei que você aprontava, Pratinovas, mas não pode fazer isso não, Pratinovas, não faça esse tipo de coisa, bem, isso não é legal, viu. Bom, pelo menos não pro dono da casa, né, pra mim eu amava fazer isso, né, galera, nossa, era sensacional. E se matava de rir, né, dava até dor de barriga de rir. Ó, tem uma base ali, galera, aquela base lá, eu quero estraçalhar aquela base, o Pratinov vai fazer, poxa, deu o dano aqui lá, o Pratinov vai fazer a base perto da minha, vai tomar o famoso logo, logo, não vai demorar não, viu. Deixa eu guardar minhas coisas aqui, galera, rapidinho. Pronto, ó, vou pegar o refinador aqui agora, né, tropa, levar lá pra base, coloquei uma cama aqui também, galera, por quê? Porque daí depois dou liberação pra quebrar aqui, né, o gabinete. Ó o bug, meu Deus do céu. É last day bug, zopper hackers. Splatter, abençoado. Bom, e eu já notei uma coisa, né, galera. Bom, eu não entrei mais no jogo, né, galera, mas pra quem tá jogando aí, já tem uma semana, acho que, desde que lançou o Projective, eu não tô mais jogando o Last, tropa, esses vídeos que eu tô postando pra vocês é do servidor que acabou lá, tá, galera, mas eu vou jogar ainda, tá, não vou sair, desistir do Last, assim, que eu nem já tinha falado pra vocês, tá, mas eu vou ficar nos dois jogos, tá, galera. O Projective, pra mim, agora é prioridade, né, porque eu gostei muito do jogo, tropa, eu gostei mais do que o Last, pra dizer a verdade pra vocês, tá, é questão de bug mesmo, galera, o Last é muito bugado, tropa, muito bugado mesmo. E é um jogo que já tem aí, questão de quatro, cinco anos já, né, tropa, e nunca saiu do lugar, né. Já o Projective tem aí uma semana, galera, e todo dia, praticamente, tá arrumando um bug, tá arrumando outro, e você vê que a empresa tá realmente focada em lançar um jogo bom, né, galera, que seja honesto pra todo mundo, né, galera, um jogo realmente bom, né. E a questão, já o Last é mais um jogo para tu ir, né, galera, que é só com dinheiro pra você fazer alguma coisa no jogo, né. Tudo é relacionado a dinheiro, 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 nunca vi desse jeito, meu Deus do céu, aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu luxo aqui também, galera, mas não tem muita coisa não, fiz uma caixinha de som aqui já, ó, mudei de lugar, ó, um geradorzinho, agora eu vou ligar a nossa musiquinha aqui, né, bem. Bom, galera, é só colocar a musiquinha aqui agora, mas então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom, já se inscreve no canal, se você não é inscrito no canal, Platina, se inscreve, deixa o seu like e comenta no vídeo que eu vou ter o maior carinho do mundo de responder você, tá bom. Então é isso, vídeo, já ficando por aqui, valeu e tchau, obrigado, fui, Platin, deixa o like, pra finalizar isso aqui.